Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no Desafio do Gelo Marinho, com Gabriel e Companhia Delimitada. Eu deixei passar um tempinho aqui e vieram dois eventos ao mesmo tempo. Vieram dois comerciantes ao mesmo tempo e o comerciante de produtos variados aqui na nave espacial, na nave orbital. Eles não têm nada de bom para mim, mas eu não vi ainda os caras aqui do comércio orbital. Vamos dar uma verificada aqui. Vamos lá. Cadê ela? Ah, tá vindo. Vou acelerar aqui um pouquinho. Ah tá, teve um vacilo que eu cometi. Na hora eu nem parei para pensar. Espera aí que eu já vou comentar. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 1067 de prata, arroz, leite, couro liso. Vou vender esse couro liso aqui. Vou pedir dinheiro. Vender o couro liso. Vender a pele pesada, vender a pele humana. Medicina não. Eu acho que eu vou comprar dessa vez o bloco de granito. Acho que eu vou comprar. O material de construção é muito importante, mas dá para comprar todos? Será? Deu para comprar. Deu para comprar todos. E vou comprar o restante de aço, né? Quantos aço eu consigo comprar? Deve comprar sempre um pouquinho. Comprar de 10 em 10. 1067 passou. Beleza. Nice. Agora eu tenho o produto, material de construção, quer dizer, o produto. O Tony está em conta aqui, a situação dele. 3.8. Tá. Agora que eu tenho bastante material de construção, o que eu posso fazer? Ah, lembrei. Primeira coisa. Esse bicho aqui, ó. Esse bicho aqui foi um vacilo gigantesco ter... Deixa eu mudar essa área de porcos aqui. Não era para ter comprado esse bicho, mano. Ele come muito mais do que ele vai produzir. Vai. Vai morrer lá do outro lado lá. Gabriel não está mais inspirado. Ok. Vai, mano. Sai daí. Vai morrer lá fora. Esse bicho come demais. Nossa, como ele come esse bicho e produz quase nada. Eu já coloquei aqui para produzir pedrinhas, né? Tá. O que eu quero começar a fazer? Eu quero começar a mexer nessa minha área aqui de... Nessa minha kill box. Ela não está legal. Por que ela não está legal? Ela é muito esticada para baixo. E as armas acabam ficando muito perto. Então o que eu vou fazer? Agora que eu tenho material de construção, eu vou esticar ela mais... Caiu uma nave espacial. Não. Eu vou esticar ela mais para a esquerda. E aí talvez eu coloque mais uma dessas daqui. Mais uma torreta. Deixa eu só ver aqui. Estrutura. Parede de granito. Só não sei se eu mantenho esse padrão aqui. Deixa eu ver se eu vou manter... Espera aí. Vamos pegar uma torre dessa aqui para medir. Nave de escravos. Essa aqui ela está a 1 de distância... Dessa outra aqui da ponta. Seria aqui então. Vai ficar igual? Seria aqui. Mano, acabei de vender tudo que eu tinha. Não tenho mais nada para negociar. Então, espera aí. Puxou. Foi por aqui. E isto vem... Por aqui. Eu acho que é isso. Vou esticar mais ainda. Acabei mais uma dessa. Assim. Acho que assim fica bom. Acho que assim fica bom. O Gabriel não está mais na construção. O Gabriel já pode ir para a construção já de novo. Beleza. Vamos construir essa área aqui de fora. Depois que eles construíram essa área de fora... Isto aqui vem até... Onde que é a metade disso aqui? 34... 34... 17... É aqui. Não. É aqui. Assim. Acho que assim fica bom. Vamos lá. Vamos acelerar isso aqui. Daí eu vou passar essas torretas aqui para cima. E para os lados, né? Talvez duas eu deixe de lado aqui. Eles alcançam ali no meio e alcançam. O Tony foi de novo. Vixe, pegou a Arlene lá dentro, hein? Filha da mãe. Vou ignorar aqui a velocidade. O pior de tudo é que o cara tem 17 de... Corpo a corpo, né? Se curou sozinho, vagabundo. Aí, beleza. O Gabriel começou já a construir de volta. Tem que esperar ele terminar essa parede aqui. Para continuar. O material está todo do lado de fora. E aí eu vou pegar esse tamanho aqui. Provavelmente vou expandir mais uma dessa aqui para cá. Preciso de mais espaço de armazenamento. E ainda sobram umas áreas em volta. E os caras vieram a pé. Mas não tenho o que negociar com esses caras. Agora tem que esperar entrar dinheiro, né? Ah, você está zoando comigo. Duas vezes? Esses caras... Deixa eu ver quanto eu tenho de... Swanson... O que esses caras tem? Espera aí. É, Gabriel. Já está aí do lado. Vamos ver. Não tem nada. Esses aqui não tem nada. Não tem nada mesmo. Não dá nem para trocar uma ideia. Você compra carne humana. Mas carne humana é energia. E cadê os outros? Esses aqui parece que tem mais coisa, hein? Olha isso. Acontece uma invasão agora. Esses daqui. Também não tem nada. Tem madeira. E só. Era só para encher o saco. Vai, mano. Olha esse arroz aí que eu preciso de... Estocar a comida. Apesar que eu estou com 50 pratos prontos, né? Vai, Gabriel. Mostrói isso aí, mano. Beleza. O Randy mandou uma... Uma raposa do Ártico aqui. Deixa eu ver como é que ela vai se comportar. Enquanto isso, acho que quebrou a resistência do Tony. Acho que o Tony já está quase no esquema. Como é que está aí? Ele está 60% de abstinência. Já dá para trocar a ideia já com ele. A resistência dele está em 0%. Conversar e recrutar. Esse cara vai ser muito importante na base. Cadê a raposa? Acho que ela vai passar pelas torretas ali, hein? Quer dizer, ela não vai passar, né? E o Gabriel finaliza o resto? Nem precisou. O Bulma Olupe acho que morreu. Morreu. O que falta? Suelen foi lá buscar. Oh! Nice! Novo recruta. Esse cara aqui. Deixa eu já começar a vestir no... Essa touca de pano excelente. Ela me dá um isolamento de 10. Essa touca de lã de alpaca. Dá 15. Então o Tony equipa essa aqui. Forçada mesmo. Ih, ele tirou o casaco. Não era para tirar, hein, mano? A equipou sozinha. Beleza. Ok. Vamos trabalhar aqui o Tony agora. Restrição. Igual a todos. Vai... O tempo inteiro vai se divertir sempre que possível. Porque... Fica na área segura. Né? Para ele não entrar aqui. Falando nisso, eu preciso ir aqui, né? E o que mais? Trabalho. Ele vai ser médio. Primeiro bombeiro, paciente, médico. Vai dividir as tarefas médicas com a Suelen. Vai repousar. Básico. Não. Eu vou colocar ele para... Forja. Costura. Fabricação. Só que antes vai limpar a casa. Domesticar não importa. Caçar também não importa. Beleza. Beleza. Vai, Tony. Meteu um cinto escudo no Tony, né? Ele é melee. Ele já estava com cinto escudo. Cabeção. E aí, Gabriel? Tá difícil construir um muro aí, hein, mano? Boa. Tenho 289 de aço. Eu tenho aço aqui para buscar aqui, ó. Deixa o Gabriel terminar de construir essas paredes aqui. E aí eu vou atrás daquele aço. É, então. Só que eu preciso de um detalhe, né? O Tony, ele tá... Zoado, né? Ele tá em abstinência. Ainda falta ainda... Nossa, ainda falta 30 e... 36% ainda de abstinência. Ainda bem que ele entrou no estado catatônico. Ele ter ficado catatônico não é ruim, não. Deixa eu só mudar aqui para... Tirar de prisioneiro aqui. E eu vou dar essa cama aqui para o Tony, que ela é excelente. Vou dar essa cama aqui para ele. E vou remover essa área aqui. Eu não preciso mais disso. Isso é, hein? Resgata o Tony. Eu preciso de mais roupas de frio para o Tony. Porque eu tô em julgosto. Por enquanto, a temperatura do lado de fora tá boa. Né? Mas quando chegar no invernão... Essas roupas que o Tony tá aí... Mano, menos 39. E só depois que ele sair desse estado de abstinência aí... Eu vou começar a usar ele para fazer as operações. Eu tenho que trocar o coração da... Da Swellen. Tá com a artéria obstruída. O coração dela. Mas eu tenho um coração já aqui no esquema para ela. Vai dar bom. Vai dar bom. Não se preocupa não que vai dar bom. Tá. E o que eu tenho que fazer aqui agora? Tenho que dividir. É, vai ficar um buraco aqui. Peraí. Talvez não. Eu não posso trocar essas... Essas torretas aqui de lugar. Eu acho que não tem como fazer isso aqui. Se eu manter essa parede aqui. Ah, tem. Coloca essa torreta aqui e mais para cá. Essa aqui pega lá? Todas pegam, né? Opa. Pega não? Pega sim. Por que ele não constrói essa parte de baixo e constrói lá em cima? Vai, mano. Manda uma lã aí para mim. Isso aqui dá para negociar, hein? Dá para negociar isso aí. Tony está catatônico. É bom, é ótimo ele ficar catatônico. Na verdade, que aí eu evito dele ficar tendo problema de humor, né? Porque ele está tomando menos 35 da abstinência alcoólica. Mas já já ele vai ficar curado. Já já ele vai ficar curado. Vai alimentar o cara lá, mano. É, o Tony voltou. Ah, visitantes. O Tony voltou. Eu podia aproveitar esse momento que ele está no desabafo aí. E fazer o seguinte. Ele está de cinto escudo, né? Deveria. Está de cinto escudo, casaco, a temperatura está menos 39. Eu vou meter o Tony aqui nesse lado aqui. Todo mundo já comeu? Essa alimentação está boa. Vou pegar todo mundo armado. Vou pegar essa galera aqui. E vou trazer para cá, ó. Vamos aproveitar esse cinto escudo. Vou botar você aqui de... Boi de piranha. Ô, Tony. É você, mano. Nice. Gabriel, volta para casa. Ô, Gabriel, mano. O cara consegue. O cara consegue. Pode liberar isso aqui. Vamos lá. A alimentação dele está zoada. Acho que ele come se eu liberar aqui, né? Não come nada. Traz ele para cá. Nice. Vai comer. Como é que está a situação desses? Vamos ver se eles comem se eu liberar aqui. Pessoal, se alimentar ali de novo. Gabriel, vacilão. Quem está com risco é o Tony. O Tony já quebrou de novo, já, mano. Não adiantou o 40 ali, não, do desabafo. Ih, cara, ele está sendo rejeitado pela Arlene, mano. Nossa senhora. Esse cara está lascado. Esse maluco está lascado. Ô, louco. Péssimo momento, hein? Péssimo momento. Arlene e Kwon. Deixa eles levantar e comer. Porque aí eu vou lá finalizar. Esse aqui está bloqueando o meu sol. Deixa eu destruir isso aqui. Vou ter que reivindicar. Ah, tá, tá. Enquanto eu não destruir isso aqui, eu não posso... Não pega pra mim essa parte aqui, ó. Arlene e Kwon. Os dois estão de boa já. Deve ter vindo granada, né? O problema da granada é que eu posso soltar uma a mais e acabar destruindo as coisas em volta. As coisas que caem no chão. Beleza, comida. Nossa, muito plastear, sim. Aço também. Agora eu posso deletar isso aqui. E você leva o componente. Ela está fora da área segura. Não preciso mais da restrição. Muito bom. Acabou a restrição. Arlene não carrega, né? Muito bom, Arlene. Parabéns. E o Kwon carrega isso aqui. Componente avançado. E o restante eles vêm pegar depois. Bom, beleza, né? Acho que é isso. A construção falhou ali. Ó, Gabriel. Não consegue nem colocar um carpete no chão. Aproveitar e finalizar esse episódio por aqui. Deu bom, né? Consegui limpar o... Ah, tem que fazer a entradinha aqui, ó. Pelo menos até aqui, eu acho. Aí, beleza. Ele está quase pronto. Depois eu só vou passar essas armas para cá. Falar nisso, tem o fio também, né? Preciso passar o fio. O bom do bloco de granito é que ele aguenta a explosão. Então, mesmo que exploda a torreta, não destrói o bloco. Pelo menos uma explosão, o bloco de granito suporta. Energia. Só até aqui. E aí, eu vou consertar essa parte, essas áreas aqui. Então, eles finalizando, eu posso fechar este bloco aqui e desconstruir essa parte aqui. Mas aí fica o próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.